Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa segunda aula do nosso módulo 2, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o acesso às pastas que vêm dentro do Revit e as configurações de atalhos. Como que a gente faz para editar isso? Eu vou mostrar algumas opções de atalhos e vocês também podem editar criando seus próprios atalhos, tá? Vou clicar aqui, né? Nós temos um projeto que nós fizemos na aula passada, que nada menos do que uma parede que foi desenhada, mas ele fica guardado aqui nessa sequência dos últimos projetos utilizados. Então, eu vou apertar, ele vai carregar para mim aí o projeto que nós fizemos, né? Nós mostramos na aula passada como que a gente seleciona um elemento, tem várias formas de editar-lo em relação à posição dos eixos, em relação ao seu tamanho, né? Aqui, por exemplo, a parede está com 15.10, se eu colocar 20, ela cresce, né? Ou eu posso simplesmente pegar nessa bolinha aqui, ó, passar para cá, né? Nós vamos ter uma aula mais específica sobre o desenho em si. Mas eu gostaria de continuar falando para vocês sobre as pastas. Então, para falar um pouquinho sobre os arquivos que o Revit traz dentro dele, né? Arquivos tanto de template, quanto de pranchas, quanto de blocos de famílias de desenho, Eu vou mostrar uma questão aqui para vocês que envolve o seletor de tipos da barra de propriedades ainda, né? Por exemplo, se eu adiciono uma porta, né? Eu vou selecionar no seletor de tipos os tipos de portas que o Revit traz para mim. Então, nesse template de vocês já vem previamente configurado um monte de portas aqui, tá? Essas portas já estão no template sem precisar adicionar arquivo nenhum. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma porta normal. Vamos pegar uma porta aqui de 82 por 2,10. Então, eu clico aqui no seletor de tipos, escolho o tipo de porta que eu quero, Vou pegar essa aqui, aproximo da parede e clico na parede. E a minha porta automaticamente já foi criada, todos os trins, né? Todos os recortes, todos os detalhes já foram executados. Inclusive, eu posso inverter a posição da porta, né? Só clicando nessas setinhas. Eu posso mudar a distância dela, por exemplo. Vamos botar a distância de 10, que é geralmente a posição da boneca, né? 0,1. 0,1 da distância vai ficar muito... 0,1 da distância, né? Ficaria 10 aqui, dessa distância aqui lateral. Se eu seleciono a porta, então, essas cotas temporárias vão me permitir mover. Ou simplesmente eu clico na porta e puxo, né? Assim, ela vai modificando, né? Ou nessas setinhas que ele me confere a possibilidade de alterar a posição da porta. Então, gente, eu inseri essa porta, selecionei a porta e no seletor de tipos eu ainda posso mudar o tamanho dela. Basta eu trocar a porta por uma de 90, que ela aumenta. Aqui também dá pra gente ver a questão da visibilização dos detalhes, né? Por exemplo, aqui eu tô com um detalhe alto. Se eu colocar no detalhe baixo, ó, quase não vai aparecer. Isso aqui é bom pra quando eu tenho escalas muito grandes, né? Aí, por exemplo, vão pra 200. Que se eu colocar um detalhe alto na impressão, quase não vai aparecer esses detalhes, né? Então, é melhor a gente ficar sempre atento se a escala é compatível com o grau de detalhamento que a gente tá escolhendo. Beleza, eu acrescentei essa porta. Mas, Carol, e se eu quiser um outro tipo de porta que não tem aqui? É aí que a gente vai nas pastas que o próprio Revit possui, né? Se eu apertar o atalho CF, né? É o atalho de carregar famílias. Eu vou achar essa pasta aqui, que ela é a pasta Brasil. Tá dentro de C, Program Data, Autodesk, RVT 2020, Libraries, que são bibliotecas, e Brasil. Então, nessa pasta aqui, o Revit já traz pra mim uma série de famílias. São blocos, né? Que eu posso inserir. Aqui, vegetação, tubulação, trelices estruturais, né? Sistemas de mobiliários, proteção contra incêndio, portas. Olha aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho arquivos RFA. Arquivos de famílias, né? Arquivos de blocos. Com várias opções de portas que eu não tinha ainda carregado no meu template. Por quê? Porque essas portas são portas que o Revit traz, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma outra pasta, ó. Com mais portas um pouco mais detalhadas, né? Alguns outros estilos, né? Leques, né? De vidro, com vidro, sem vidro. Tinha em algum lugar até algumas portas curvas aqui. Específicas do Brasil. Maçanetas de portas, né? Que podem ser modificadas. Aí, a gente já entra num grau de detalhamento grande. Então, eu só vou carregar aqui uma outra porta. Por exemplo, uma porta qualquer que eu não tinha ainda colocado. Pra que vocês possam ver como que isso é feito, né? Vou colocar uma aqui até que tem um vidro. Por exemplo, essa daqui. Porta externa, entrada única, vidro. Né? E vou abrir. Então, eu fui em CF carregar a família. E tô agora partindo para a parte de seletor, né? Dentro da pasta Brasil, que é a pasta onde tem as bibliotecas de Revit. E vou apenas abrir. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, ele tá falando aqui pra mim quais são as medidas. Dentro dessa família tem várias portas. Onde eu posso escolher qual medida eu vou usar. Eu vou dar um ok. E aí, gente, aonde foi essa porta, né? Essa nova família, esse novo tipo, né? Eu vou vir aqui em componente e eu vou observar quais são os componentes que eu tenho dentro do Revit. Se eu for aqui, por exemplo, em arquitetura portas também. Eu já observo que o primeiro componente que aparece pra mim no seletor de tipos é a porta nova que eu acrescentei. Então, eu vou selecionar e vou clicar com ela aqui desse lado pra eu poder observar a diferença das duas. Então, eu vou inverter o sentido aqui de abertura só pra gente poder olhar na vista a diferença delas, ó. Então, fachada 3, ela tá apontando, né, pras portas. Eu vou visualizar, né, as portas aqui. Então, eu vou apertar aqui, ó, no cantinho da seta de fachada 3 pra ver qual é a vista dessa fachada 3. Então, vejam bem. A porta anterior, né, que foi colocada primeiramente, uma porta simples. Eu posso modificá-la mais uma vez no seletor de tipos. Ele vai, por exemplo, colocar uma porta, né, a porta que eu selecionar, uma porta com vidro aqui. E essa daqui é a porta nova que eu acrescentei. Tá aqui, né, com as suas medidas todas especificadas, né, no seletor de tipos. Eu tenho aqui 90 por 2 metros, né, não é o padrão aí brasileiro, dá pra ver. Mas, uma vez que eu me arrependi de colocar essa porta, posso escolher outra porta também, ó. Uma porta de correr aqui, por exemplo. Pra não conflitar, eu posso arrastar ela pra cá. E aí, também, eu tenho mais uma vez o grau de detalhamento baixo, né, eu tenho o grau de detalhamento médio. E eu tenho o grau de detalhamento aqui alto. Aqui a gente pode ver também a questão das cores, né, realista. O realista, né, o realista fica com a tonalidade mais próxima do real. Cores consistentes. Sombreado. Lembra que sombreado aqui não é sombra, é sombreado, né, uma coloração sombreada no desenho. Linha oculta, né, o famoso preto e branco. Estrutura de arame, vejo a transparência da estrutura da porta, que tá do outro lado. Se eu ligar aqui o sol, né, eu vejo, inclusive, no grau de detalhamento alto, a sombra que é feita aqui através dos alisares, do batente, do marco dessas portas, tá? Então, essa pasta Brasil, acesso através de CF, carregar famílias. E eu posso salvar dentro dessa pasta aqui também as minhas novas famílias ou em qualquer outra pasta. Basta eu pesquisar aqui, né, na minha pasta, no meu setor de documentos, nas minhas bibliotecas, encontrar os arquivos RFA que eu queira carregar nesse momento. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho de como carregar atalhos, né? Aqui, mais uma vez, ó, em ponta baixa, como ficou essa porta de correr. Se eu quiser, mais uma vez, me arrepender, se eu quiser outro tipo de porta aqui, vamos selecionar aqui um outro tipo, por exemplo, essa daqui, né? Modifica mais uma vez, colocar uma escala maior pra gente ver os detalhes, colocar o Tim Line, que a gente viu também na aula passada, né? E aqui a gente pode ver aí o grau de detalhamento alto, o grau de detalhamento baixo, tem as suas diferenças, né, cores consistentes. Cores realistas, né? Tem todas essas possibilidades aí que o Revit proporciona pra gente na visualização dos arquivos, apenas com um único toque, né? Bom, então, como que a gente faz pra adicionar atalhos? Bom, eu tenho duas sugestões pra vocês. Quando a gente, o atalho, né, pra gente abrir a edição é KS. Lembrar, gente, que o Revit, ele está em inglês, a sua versão, né, toda é em inglês. Apesar da gente conseguir ler, né, aqui a interface em português, essa parte de atalhos, a maioria deles é em inglês. Então, por exemplo, KS, que eu apertei agora, é o atalho pra keyboard shortcuts, né, que são atalhos do teclado. Né, então, e mais uma vez, eu vou fazer aqui, ó, KS. Eu não aperto Enter, eu não aperto espaço, então, não tem isso que acontece no CAD, eu não preciso fazer isso. Basta eu apertar KS e ele vai executar o meu comando. Por exemplo, o comando de parede, em inglês, parede é o quê? Wall, né, então é WA, que são as iniciais de parede. E aí, a ferramenta já foi ativada, basta eu clicar e puxar pra criar uma parede nova. Ou, então, alterar aqui no seletor de tipos da barra de propriedades, tá bom? Então, vamos lá editar os atalhos. KS, não precisa apertar Enter, já vai aparecer. Eu tenho duas formas de fazer isso aqui. Eu posso pesquisar, por exemplo, vamos pesquisar Wall aqui pra ver, WA, pra ver o que aparece. Ah, ele já vai direto pra criação de parede, né? Eu tenho aqui, ó, gente. Eu tenho a bateria terminando do meu computador. Bom, é uma lista, né, de ferramentas com, né, os seus respectivos atalhos, né? Então, por exemplo, vamos, aqui vocês veem que não aparece por ordem, né, alfabética, né? Nós temos aqui estrutura de arame, wireframe, né, WS. Então, todos os atalhos, a maioria deles está em inglês. Então, esses atalhos aqui, gente, já são os atalhos que vêm configurados no template de vocês, previamente configurados. Mas, se vocês quiserem alterar qualquer um desses atalhos... Deixa eu tentar... Ok... WA... Hmm... Estou achando que não é. Parede... É, se eu apertar Enter, ele vai pro comando. KS... Hmm... Parede... Então, por exemplo, se eu quiser atribuir um atalho pra parede, né, eu vou digitar aqui parede, vou ver que ele já tá atribuído aqui o WA. Eu posso inserir aqui um... Uma nova... Um novo atalho, se eu quiser PA, por exemplo. PA de parede, tá? E posso aplicar em atribuir, né, ele vai falar que esse PA, esse atalho, já está atribuído pra um outro comando, né, pra uma outra ferramenta. Então, ele não vai atribuir, eu teria que colocar um outro nome, né. Por enquanto, vamos deixar como WA também, que eu quero mostrar pra vocês é uma outra forma, né, de inserir atalhos, que é através KS de novo, né, de importação de atalhos previamente definidos. Nós temos aqui, no material didático, é... uma listinha de atalhos pra vocês previamente configurarem, né, eles podem configurarem um por um, mas vai dar muito trabalho, né, de fazer isso. Então, eu preparei pra vocês aqui um keyboard shortcut, um arquivo XML, que eu vou abrir, tá? E aí, eu vou apertar em sobrescrever, eu não vou apertar em mesclar, tá? Vou apertar sobrescrever, por quê? Se tiver algum atalho alterado aqui, ele vai sobrescrever, ele vai mudar pra mim, ok? E agora, eu já tenho quais atalhos, professora? Eu tenho esses atalhos aqui, ó. Tem esse arquivo de atalhos aqui, pra vocês verem, ó. WA pra parede, PI piso, DR porta, WN janelas, forros, né, componentes. Nós temos aí o zoom, tá bom? Nós temos aí vários atalhos e o KS aqui, pra configuração das teclas, que vocês podem utilizar tanto daqui, né, ou imprimir essa folha de atalhos aqui pra vocês decorarem, ou vocês podem irem lá no próprio Revit e testarem em KS quais são os arquivos, né? Se vocês apertarem aqui KS, vocês podem escolher aqui os atribuídos, ó, todos os definidos, tá? E aqui vocês vão ver todos os atalhos que foram aplicados em cada comando correspondente a eles, beleza? Então, se eu quiser desenhar aqui uma porta DR, já vai aparecer no meu seletor de tipos, é só escolher o tipo da porta que eu quero e clicar aqui na minha parede, tá? Se eu quiser uma janela, se eu não me engano é Window, né, então WN, vai aparecer no seletor de tipos os meus tipos de janelas e eu vou clicar aqui e ela vai ser adicionada. Se eu quiser novas opções de janelas, eu vou aonde? CF, carregar famílias, aonde eu tenho aqui na pasta Brasil, várias opções de janelas também pra serem carregadas. Novas janelas, novos tipos com formas diferentes e é só apertar em abrir que vai abrir aqui no meu seletor de tipos quando eu clicar em janela, tá bom? Vamos ficar por aqui porque a aula já está extensa demais e aí na próxima aula nós vamos ver algumas outras possibilidades de visualização.